Gente, eu tô aqui no Mercadão de São Paulo porque eu recebi a informação de que a Galilite tá aqui escondida em algum lugar e eu tô procurando. Hoje eu acho que ela é a galinha desgraçada, ela me deu um trabalho eu tô dentro do aeroporto agora, mas antes eu tenho que levar porque ela não sabe voar ou fazer o que? Me falaram várias coisas, que ela tava na 25 inclusive, gente, eu fui na 25 gente, vou até mostrar pra vocês eu comprei umas cuecas, vocês não tem ideia das cuecas tu paga 30 reais no shopping e lá eu paguei por 10 reais, vale a pena eu vou mostrar meus fundidos pra vocês, porque eu não tô nem aí mesmo, olha eu fui lá na 25, aí eu comprei essas cuecas, que eu gosto, viu gente, de cueca se vocês quiserem, olha, boa cueca boa, viu gente, câmeras em mim por 10 reais, tu paga por 30 tão roubando a gente no shopping, gente e eu pechicho mesmo, porque eu sou do povo, vamos emagrecer, gente bom, vamos parar de falar de cueca porque eu tenho que ir atrás da Galilite agora, porque ela tá perdida, vai, vai cinegrafista vai andando de costas, cinegrafista da Galilite olha, vocês que não vieram aqui no Mercadão vocês tem que vir no Mercadão porque aqui tem muita coisa gostosa olha, de fruta, legal mas tem uma banca aqui que eu vou entrar que é a banca do seu Gonzales da Casa Gonzales, que é muito legal vem aqui, você anda mais pra cá olha, isso aqui é um chá chá de noni já ouviu falar em noni? câmeras em mim não é câmera no noni ó, chá de noni esse chá aqui segundo a minha avó não segundo a nutricionista a minha avó fala que é bom pra imunidade ela toma horrores esse chá de noni aqui diz que é muito bom eu não sei porque eu nunca tomei mas diz que é muito bom bora entrar aqui na banca o seu Carlos depois, olha, olha gente aqui é só coisa chique aqui, olha, vem pra cá olha essas uvas tudo adubado tudo chique, gente tem uns morangos aqui vem caçando deixa eu te mostrar uns morangos olha 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 esse morango, gente olha isso aqui que beliça que é tá vendo? quanto é o quilo desse morango, amigo? 39,90 39,90 o quilo do morango tá super barato, gente tá super barato se na tua cidade não tem um morango desse câmeras em mim te muda agora vamos passar aqui mais abacaxi olha esse abacaxi nem fala português esse abacaxi também não, não, não 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 vai eu vou mostrar pra vocês agora uma fruta que todo mundo fala que emagrece eu vou colocar no blog embaixo pra ver se emagrece ou não a nutricionista vai falar eu não sei se emagrece tá vendendo aqui essa fruta custa 250 reais o quilo essa fruta e vocês ficam mandando e-mail pra mim no facebook e-mail no facebook e-mail pra mim e mensagem no facebook falando fala dessa fruta goji berry emagrece ou não enfim eu não sabia nem o que era agora que eu tô conhecendo esse goji berry deixa eu ver se seu carlos pode falar com a gente seu carlos você pode falar com a gente seu carlos seu carlos é responsável por toda essa loja maravilhosa de frutas maravilhosas o que que é o goji berry 250 reais é caro né é o preço dele mas que é importado da china e é uma novidade por isso que o pessoal tá pegando então é importado da china é uma novidade é uma novidade emagrece ou não emagrece emagrece daquela maneira que eu falei se comer só ele 15 a 45 gramas por dia sem comer picanha alvo risoto de camarão então emagrece por isso que emagrece isso aqui é muito bom quanto coleção tem tudo aqui tem tudo ali gente como consumir de 15 a 45 gramas por dia misturado com líquido e iogurte preferencialmente pela manhã e antes de atividades físicas o consumo regular da fruta resulta no aumento do nível de energia desempenho possui 50 vezes mais vitamina mais vitamina C que uma laranja olha gente propriedades antioxidantes você pode mostrar pra gente o que que é por favor ó ele vai mostrar pra gente ó câmeras em mim só é pra ver viu gente porque 250 reais eu não tenho nem olha aqui já tem 150 reais na minha mão mas tem rendido muito eu nunca garraguei tanto dinheiro na minha mão insulta como que é assim? pode comer assim também ou hidratado meio muito como a gente tinha conversado anteriormente essa aqui gente tá desidratada tá desidratada mas aí ó só pra vocês verem como é que é que eu nunca tinha visto ó é uma imagem interessante desidratada pra comer com iogurte câmeras em mim quem tá assistindo no youtube vai no blog porque eu vou colocar o parecer de um manutencionista pra saber se funciona ou não o Goji Berry que eu não sei se funciona muito obrigado seu Carlos eu tô atrás da galinha você viu uma galinha chamada Galilite por aí seu Carlos? não tá correndo por aí eu tô atrás da Galilite vamos eu vou atrás da Galilite gente onde é que tá essa galinha pelo amor? bora você vê se tem uma galinha por aí chamada Galilite uma galinha só viu uma galinha por aí olhando não posso perguntar uma coisa pra vocês rapidinho tô gravando pro vlog do R7 vocês viram uma galinha ela chama Galilite andando por aqui não não vira galinha Sandra peraí para tudo para tudo ali tem uma banca de pastel de sanduíche de mortadela será que a Galilite se fosse esconder lá pelo amor de Deus bora se ela se esconder lá ela vai apanhar eu olha o protetor dos animais me desculpe mas eu vou dar a cara dessa galinha porque ela me deixou me trocar por ali bora vamos perguntar o moço de cedo que bom moço como é seu nome? fala meu amigo boa tarde Marcos 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 o senhor viu uma galinha ela é meio gordinha a modelo é Galilite ela veio por aqui passou por aqui e cara veio e deixou uma conta grande o que que ela comeu ela veio aqui gente pelo amor de Deus uma conta imensa eu não vou pagar essa conta cadê ela? tá aí ainda? comeu mortadela comeu pastel só não tomou show porque eu não deixei tá aqui ó ai tu liberou ela pra ela lavar louça porque ela não tinha dinheiro pra pagar é isso? gente olha quem tá aqui gente do céu olha essa placa gente em busca da felicidade eu posso ir com um negócio desse tu tá ficando doida tu tá drogada tu comeu milho estragado como é que tu foi me deixar tomar de um mês atrás de ti coloquei a internet inteira brasileira atrás de ti e tu some o que 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 eu fiz pra ti em busca da felicidade se tu falasse que tu queria comer uma coxinha como essa aqui ela só foi falando pra mim vem pra cá que eu não vou brigar na frente das pessoas já volto sabe uma apagada você tá drogada tá ficando louca que tu fumou tóxico que tu comeu milho com maconha que tu tá ficando doida acho que em busca da felicidade eu já vou rasgar isso aqui tô assistindo muita novela Galilite aquela novela que tem que não tá dando audiência aquela novela lá que não tá dando audiência da outra emissora que eu não vou falar que fica o pessoal em busca da felicidade tá ficando louca Galilite nunca mais faz isso comigo Galilite nunca mais faz isso comigo o povo toda a internet brasileira tava atrás de ti Galilite usaram a hashtag volta Galilite tu faz isso se tu me falasse eu não quero mais seguir a dieta eu ia te respeitar não é obrigado a seguir dieta nenhuma Galilite tu que pedia que tu queria emagrecer desce pra mentir tu nunca mais faz isso tá e agora eu vou te levar lá pra tu conhecer o Chico Cottage que eu deixei lá como mascote porque o pessoal tava me cobrando que não tinha mascote tá então é isso gente eu encontrei a Galilite muito obrigado a todo mundo que que usou a hashtag volta Galilite essa galinha fugiu tu não vai mais fugir eu vou te amarrar eu só não vou te bater porque tá sério esse negócio de proteção dos animais eu gosto dos animais né Galilite eu gosto de ti tá então é isso gente obrigado por todo mundo que rezou pela Galilite eu encontrei minha galinha agora eu vou poder voltar pra Belém do Pará em paz tá beijo pra vocês meu eu choro de rir eu não aguento